Alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Significado para vivermos o Evangelho. A pessoa humana tem o anseio da felicidade eterna e se interroga sobre como alcançá-la. No Evangelho de hoje, é um jovem que faz esta busca e procura Jesus para saber qual é o caminho. O itinerário é formado por vários passos e Jesus inicia orientando sobre a vivência dos mandamentos, dando especial atenção aos que tratam sobre a relação com o próximo. O jovem era piedoso, tinha muitas qualidades, observava os mandamentos de Deus. Mas em seguida, Jesus apresenta o grande desafio, mais exigente do que os anteriores. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Diante desse passo de colocar-se na busca de um novo mundo, o jovem foi embora, cheio de tristeza. Ao chamar o jovem para segui-lo pelo caminho da perfeição, Jesus pede que ele seja perfeito na vivência do mandamento do amor, para imitar e viver o próprio amor do mestre, aquele que amou até o fim. A atitude do jovem rico de ir embora, renunciando o caminho proposto por Jesus, mostra seu profundo apego aos bens materiais, contrário à vivência concreta da caridade, da partilha. Santo Agostinho diz que o jovem não entendeu que o supérfluo que possuía era necessário ao pobre, e por isso, apegado aos seus bens materiais, não segue mais de perto o mestre. Jesus queria fazer dele um discípulo. Jesus nos ensina que a vida eterna começa aqui, e para atingir a perfeição do céu, é necessário que sejamos capazes de viver concretamente o mandamento do amor nas relações com o próximo, pois a nossa relação com Deus depende da relação que temos com o outro. Alcançamos a eternidade quando permitimos a ação da graça de Deus em nós, vivendo a lógica do reino de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.